Marcelo, um prazer te receber. Tudo bem com você? Oi, Thalita. Boa tarde. É sempre uma satisfação participar do Bom Para Todos. Mas você sabe que o jornal se sustenta pelo seu carisma, porque, pelo amor de Deus, tirando a notícia da análise quinzenal da China, o resto foi pesado demais. Ai, Marcelo, eu brinco com os nossos comentaristas, que a gente está numa toada aqui de más notícias para comentar, né? Que quando tem linha boa, tem sempre um premiado da semana para comentar a notícia boa da semana, mas é difícil ter notícia boa, né? Vamos falar sobre isso, mas agradeço. Agradeço o comentário. Muito obrigada. Bom, Marcelo, como você está vendo, então, há uma escalada, de fato, nessa marcha golpista de Bolsonaro? Porque, como o Dilma Rousseff coloca, ele chamou o mundo para anunciar que vai cometer um golpe, né? Porque, de fato, vai perder as eleições para Lula. E, diante disso, já questiona o sistema eleitoral brasileiro, pautado numa grande mentira, que é a insegurança das urnas eletrônicas. E isso está colocado, nesse momento, para todo mundo, né? Como você está vendo isso? Talita, eu achei importantíssima essa declaração da presidenta Dilma, porque ela coloca a discussão num outro patamar. Uma coisa sou eu, Marcelo Schoer, dizer isso. Eu até falei ontem, nas redes sociais, que o presidente da República está anunciando um golpe. outra coisa, é uma ex-presidente da República, uma estadista, com a estatura da Dilma, que vai em público, não levando na chacota o fato do Bolsonaro não ter sido aplaudido ou não ter tido tantos embaixadores quantos convidados, ou isso ou aquilo. Houve um fato concreto. Ele anunciou para o mundo, de forma formal, utilizando a rede pública de televisão, que o sistema eleitoral brasileiro é suscetível de fraude, que ele não acredita que isso seja superado até lá. Então, ele está anunciando, dando uma justificativa. Olha, eu não tenho compromisso nenhum em reconhecer os resultados de eleições, claro, que demonstram que ele está numa situação amplamente desfavorável. Então, ele realmente anuncia o golpe. E aí, a presidenta Dilma, como estadista, ela reforça o papel, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, que também, através do ministro Fachin ontem, deu uma declaração muito dura, não nominada, mas, inclusive, convocando a sociedade civil para uma resistência fática. Porque a situação chegou nesse nível, sabe, Thalita? Além de ser uma situação única no mundo, você, como presidente, convidar embaixadores para falar sobre as eleições, no caso do Bolsonaro, ele falou o seguinte, olha, o sistema judiciário do Brasil, ele é falho, ele é corrompido, ele tem um candidato, e eu não vou aceitar isso. Ou seja, a gente pode até não acreditar na possibilidade de haver um golpe clássico, mas ele está dizendo que ele também não vai pensar duas vezes se tiver a possibilidade de emplacar um golpe clássico, sim. E diante do cenário, até já bem consolidado, de perder esse processo eleitoral, né? Sabe que o brasileiro reage às notícias com memes, né? Daí houve um meme dessa situação em que esse PowerPoint ali no fundo está assim, né? Número um é, eu vou perder as eleições para Lula, eu não vou aceitar o resultado, socorro, né? Porque é quase um pedido para que, um aval para que esse questionamento possa acontecer. Agora, outra coisa que tem chamado bastante atenção, Marcelo, é o silêncio, né, de algumas figuras importantes das nossas instituições. É o caso de Arthur Lira ali na Câmara, Arthur Lira que tem uma pilha de processos de impeachment, de pedidos de impeachment, né, ali na sua mesa, e o silêncio de Augusto Aras, o procurador-geral da República, sobre o qual a gente já conversou várias vezes por aqui, e não dá para esperar nada, mas é muito feia essa situação, né? Para além de feia, né? É quase que ilegal não fazer um questionamento por parte ali do procurador, nesse momento em que se anuncia um golpe prestes a acontecer. Como que você vê essas duas figuras? Olha, é um silêncio que é uma conivência, né? Porque, na verdade, no dia de hoje, nós éramos para ter acordado todos juntos, um esforço concentrado interinstitucional para defender a democracia brasileira, né? E aí, eu não estou nem falando da conotação de esquerda ou de centro ou de direita, estou falando mesmo defender essa centelha de democracia que ainda existe. Ontem à noite, eu vi que o presidente do Senado, Pacheco, disse alguma coisa em relação à confiança no sistema eleitoral, né? Hoje, o Conselho Federal do AB também foi na mesma linha, a confiança no sistema eleitoral, um sistema que já é antigo e não tem falhas. Mas, olha, efetivamente, a palavra mais dura foi a do ministro Fachin, que disse, tem uma pessoa do alto escalão que está desacreditando as instituições, o judiciário. Então, assim, mesmo as pessoas que falaram, exceto a Dilma, a presidenta Dilma, deveriam ter sido mais enfáticos. E a omissão do Arthur Lira e do Augusto Aras, eu interpreto como uma conivência. Eu não esperava nem tanto do Arthur Lira, por incrível que pareça, sabe, Thalita? Porque eu acho que é uma pessoa que já tem um histórico, né? Tão nebuloso na área política que ele é capaz até de aplaudir isso, mesmo sabendo que se a corda esticar, o parlamento será um dos primeiros atacados, porque atirar pela última ditadura e pelo que acontece mundo afora, quando tem um golpe de Estado, o parlamento também não é poupado. Agora, o procurador Aras me chama mais atenção ainda, porque ele tem a função de responsável pela defesa da República neste momento ali. É como se fosse... É o Ministério Público inteiro, né? É o representante do poder que tem a incumbência de fiscalizar a normalidade democrática se calando num momento como esse. É um absurdo total. Porque, veja só, a gente nem começou a falar aqui nos possíveis crimes que foram cometidos na data de ontem. Mas aí você tem um catálogo, sabe, Thalita, que varia de crime comum ao Estado Democrático de Direito, que está lá na Lei Penal falando sobre isso. É claro que o presidente da República tem uma imunidade, chefe de Estado, é uma situação diferente, mas cabe ao procurador da República provocar o STF nessa discussão e tem crime de responsabilidade aos montes. Crime de improbidade, crime contra os poderes. No artigo 85, eu tenho a impressão que são quase todos. Então, a gente não espera mais que o Bolsonaro tenha qualquer tipo de respeito pela norma jurídica doméstica ou internacional, porque ele já mostrou que ele não tem compromisso com absolutamente nada. Ele não foi... O sistema democrático não foi pensado para um Bolsonaro. Agora, que as instituições do Brasil correm risco e o Ministério Público poderá ser um grande prejudicado caso este presidente implaque um golpe, eu não tenho a menor dúvida. Aí essas pessoas vão achar ruim depois e chorar, mas aí passou, né?